Minha vizinha, vem cá, agora me diga uma coisa, se essa mesa falasse, o que será que ela ia dizer? Ela ia dizer muita coisa, viu? Será que ela ia dizer que nós coisou? É alta demais, não? É não, também está normal. É? E deu certinho. Deu certinho, não foi? Encaixou bem. O coisa, não foi as coisas? Aham. Rapaz, se essa mesa falasse. Ainda bem que ela não fala. Porque se ela falasse, ela ia ter muita história para contar. Não foi? Foi de noite, não foi as coisas? Estava chovendo, não lembra? Estava chovendo, não foi? Eu botei tu aqui em cima, não foi, minha vizinha? E a gente conseguiu trocar a lâmpada, foi? Foi. Foi, foi, foi. 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 Olha ela em cima, está vendo? Ei não. Não. E... Toma foi. Ahahahah.